Bom, são essas sessões ao vivo que nós continuamos vendo os cenários ao vivo, que mantém, reforçando o que eu preciso que seja entregue a vocês. Esse é o valor dessas sessões. O que acontece em tempo real é diferente de aprender de um slide, entende? Os dois são necessários, mas o crescimento vem aqui realmente. Eu não confio no verde agora, mas estejam atentos, pessoal, vejam. As suas melhores barras de eliminação são barras de ignição. Então, deixa eu pintar isso para vocês. Então, essa eliminação aqui, boom! Essa é a eliminação pura. Veja a diferença aqui. Veja a diferença aqui. Agora, veja isso aqui. Vocês veem a diferença? A barra de eliminação está vindo depois que ela já se moveu para cima. Então, você tem uma chance mais alta de que isso devolva, porque ela já está cansada. Isso está fresco, porque é a primeira barra para cima que está eliminando. Então, você já está para cima daqui até aqui. Ok? Ok? Essas são as pequenas nuances, pessoal. Bom, se vocês quisessem operar isso aqui, essa barra talvez seja uma barra muito grande para o seu risco. Então, qual que é a próxima alternativa para entrar? Sim, a RBI escondida aqui te dá uma operação de baixo risco aqui. Bom, aqui está o seu baixo risco. Agora, por que você pode entrar aqui dentro da Trap Zone? Por que está tudo bem? Porque esse poder faz com que a posição desapareça? Então, agora, você opera como se fosse um IPO, como que a 200 não está ali, a 20 não está ali, ontem ou o dia anterior não está ali, é a primeira barra da vida dessa ação. Como um IPO, quando a ação experimenta o seu primeiro dia de operação. Amanhã e quarta temos uma reunião do FED. E eu acho que a alta dos juros já está esperada pelo mercado. E eu acho que essa negatividade... Talvez não fique por muito tempo, então eu vou tentar procurar alguns retrocessos. Hoje estamos em um ambiente de mercado que está muito sensível às notícias. E claro, todas as notícias negativas, elas são mais pesadas que as positivas. Quando você está em um mercado, quando você está em um bear market, as reações negativas são maiores do que as positivas. Domingo, faz o teste do PCT e me diga. Opere de acordo com o plano. E faça isso 10 vezes. E talvez não seja uma operação tão ganhadora, mas eu vejo o que você está vendo aqui. Ok, estado amplo. Eu preferia que tivesse mais tempo aqui, vem. Se fosse mais longe aqui, eu gostaria mais de operar aqui uma reversão. Porque para você ter a baleia, é o que vai acontecer aqui, certo? Uma outra queda. Então eu gosto mais como assim, quando você está operando amplo. E você está operando de volta a comprimido, quando você tem o tempo, mais tempo aqui do período bear. Faz sentido para vocês? Então a operação é mais certa de volta aqui. E menos aqui, porque ainda é cedo. Faz sentido para vocês? Pouco tempo e mais tempo. Não, não, mas você não deveria... Olha, ok, isso é um erro. Ok. Isso é um erro. Eu acho que é importante que nós cobrirmos isso. Então vamos dizer... Você disse que você entrou nessa barra de pavio aqui? Ok, quando vocês entrem... Quando vocês entrem, não... 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 Mesmo que você tenha feito um erro, a operação já não é você, é do seu plano. Você tem que operar ela de acordo com o seu plano. Se você fica assustado e sai de algo logo que você entrou, você está reforçando operar com medo. Entende? Então quando você se cometeu a operação, é o pedaço de papel que é o trader. Mesmo que você tenha entrado errado, deixa o pedaço de papel fazer o trade. É aí onde vem o crescimento. O crescimento vem aí. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É aí onde vem o crescimento. Quando você fez o live trading camp, certo? Sim, Domingo. Então, você não sabe quando você tem que mover o stop? Sim. Quando você tiver o direito de realizar lucros. É aí que você tem o direito de mover o stop. É o break-even, sim. Você segue o plano. Eu염i. Eu E Thunderabler E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma